Você sabia que ali pelas décadas de 1970, 1980, era praticamente proibido comprar qualquer coisa que vinha do exterior? Você queria um tênis importado? Não podia. Um perfume que vinha de fora? Nem pensar. Tudo por conta de uma dívida externa que era monstruosa. Sabe como é que o Brasil deu um jeito nisso? Calma, que você explica. Oi, gente, eu sou o Gustavo, do Banco Central, e nesse vídeo eu vou te contar como é que o Brasil deu um jeito num dos piores problemas da nossa economia, que era uma dívida externa assombrosa que matava o crescimento econômico brasileiro. Aliás, se você é jovem, já nasceu no mundo colorido, do real, sem hiperinflação, deixa eu te dizer uma coisa. Talvez resolver a crise da dívida externa lá no passado seja tão importante quanto o próprio plano real e o fim da hiperinflação. Beleza, por que era quase um pecado mortal importar qualquer coisa lá nas décadas de 1970 e 1980? Porque a gente tinha muito pouco dólar no Brasil, as nossas divisas internacionais estavam no chão. E lógico, era um drama ter acesso a essas divisas internacionais. Quando você quer comprar uma coisa importada ou fazer uma viagem internacional, você faz o quê? Você vai lá e troca real por dólar ou pela outra moeda estrangeira que você precisa usar. Mas e se não tivesse dólar disponível? E se o Banco Central tivesse que escolher que indústria ou empresa ou pessoa teria acesso aos dólares disponíveis no Brasil? Era assim. Imagine que uma padaria quisesse aumentar a produção de pãozinho, pra poder aumentar o tamanho da empresa mesmo, crescer. Só que pra isso precisava importar um forno novo. Aí essa empresa fazia um pedido no Banco Central pra ter acesso aos dólares e pagar pela importação. E o Banco Central negava, porque a gente precisava usar aqueles dólares pra comprar o combustível que vinha de fora do Brasil, pra importar petróleo. E a gente chegou a essa situação crítica das divisas internacionais, porque o Brasil vinha, antes da década de 80, de um modelo de investimento que contava com muito crédito internacional. A gente tomava muito empréstimo no exterior. Aí, ali pelo início da década de 80, os Estados Unidos subiram sua taxa básica de juros de 4% pra, sei lá, 17% ao ano. E o preço do crédito no mercado internacional, ó, estourou. E a nossa dívida externa virou um monstro. No Brasil, a gente chegou a ter ajuste recessivo no balanço de pagamentos. E sabe o que é isso? É basicamente você prejudicar o crescimento econômico, punindo quem importa e incentivando as exportações. Enfim, ficou tão puxada essa história da dívida externa que em 1982, o Brasil parou de pagar parte da dívida externa que ele tinha. E em 1986, ele parou de pagar foi tudo mesmo, calote. Mas não foi só o Brasil que deu calote, não. Outros países, como o México, fizeram a mesma coisa naquela época. Beleza, mas como é que resolvia? Securitização da dívida. Essa ideia de securitização era a troca daquela dívida por títulos soberanos emitidos por um país. Funcionava mais ou menos assim. Em vez do banco, que tinha emprestado dinheiro, ficar esperando pra receber pagamentos de um país que ia penar pra pagar, se é que ia pagar, no caso, o Brasil e outros países da América Latina, por exemplo, ele podia receber títulos soberanos de um país que ele podia negociar no mercado quando ele quisesse. Mas pra fazer essa troca de dívida quase impagável por um título negociável no mercado, ele precisava conceder um desconto no saldo devedor. Essa ideia veio de um sujeito chamado Nicholas Brady, que era o secretário do Tesouro Americano. E aí ele decidiu transformar essa ideia no plano Brady, que era um plano pra resolver essa treta em nível mundial. Os bancos privados credores desses países podiam escolher de um cardápio os títulos que seriam emitidos pelo país devedor. Alguns desses títulos contavam até com garantia de principal composta por títulos do Tesouro Americano, teoricamente super seguros e que venciam na mesma data, sei lá, 30 anos depois. Ou seja, pra se verem livres de uma dívida que podia ser praticamente impagável, os bancos concederam descontos expressivos pra receberem títulos que tinham muito mais garantia e podiam ser negociados no mercado. E foi assim que os países conseguiram reduzir bastante as suas dívidas externas e equacionar o pagamento dessas dívidas ao longo dos próximos anos. A Argentina entrou nessa, a Polônia, a Rússia, o Brasil, o México, um monte de países. Só que aqui a gente não precisou usar os títulos emitidos pelo Tesouro Americano. A gente achou uma solução caseira pra usar esses títulos mais comprados no mercado. Uma coisa complicada. E o último título emitido pelo Banco Central pra refinanciar a dívida brasileira como parte daquele plano venceu exatamente em abril de 2024, 30 anos depois. Agora. Agorinha. Eram títulos que estavam na mão de bancos brasileiros no exterior, mas já tinham sido internalizados. Ou seja, eles já tinham sido trocados por uma dívida em real, não em dólar. Os títulos originais negociados em dólar fora do Brasil, esses já tinham sido recomprados pelo Brasil lá em 2006. E agora a gente pode finalmente dizer que o problema da dívida externa brasileira é coisa do passado. E é isso. Curtiu o vídeo? Então deixa aí seu like e compartilha com todo mundo. Beleza? Até mais. E aí E aí E aí E aí